Olá, meus amores! Mais uma aula de promaria no nosso Juntinho, sempre lado a lado. E aí, meu terceiro ano, como que vocês estão? Já tomaram aquela água? Porque deu tempo de todo mundo sair lindamente hidratado, né, gente? Vamos começar mais um momento de conhecimento, mais uma aula de promaria. Nossa aula de número 136, pois é, metro ou centímetro, né? Nossa última aula aí, a Pró trouxe algumas exemplificações de como a gente poderia fazer a medição de alguns lugares. Hoje, na nossa aula de número 136, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Bom, aí nessa imagem, né, tem uma coisa que a Pró inclusive trouxe, a dela tá até aqui ainda, né, que foi o quê? A fita métrica. E se a gente reparar nessa fita métrica aí, né, assim como em todas as outras, né, a gente vai perceber o quê? A divisão, né, dela em centímetros. Então a Pró vai até se aproximar aqui de vocês um pouquinho mais, tá? Deixa eu tirar aqui as coisas da mesa. E mostrar, olha só os espaços, tá vendo? E aí na fita métrica, ela possui uma característica do seguinte, sempre que ela passa de 10 centímetros, ó, passou 10, ela vai mudando o tom de cor, tá vendo? Aí a próxima mais 10, ó, e ela vai mudando, né, entre claro e escuro. Mas, o que a Pró quer mostrar aqui pra vocês? Olha, vou botar na parte clara pra vocês verem que cada um desses espaçoszinhos aqui, ó, é o quê? Um centímetro. E percebam que aí, nesses centímetros, né, tem vários tracinhos menores, que são o quê, ó, os milímetros. Então, para formar cada um desses centímetros, eu preciso de quê, ó, de 10 milímetros. E para formar um metro inteiro, eu vou precisar de quantos centímetros de 100. E uma outra informação que é importante, se eu pegar aqui, né, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 100 centímetros aqui, ó, 100, tá vendo? Deixa eu pegar aqui o 100 e dividir a minha fita métrica, que é o meio do 100, ó, tá vendo? Eu vou ter o quê? A metade. E qual a metade de 100 aqui, ó, só mostrar pra vocês, ó, facinho, ó, 50. Então, quando eu digo meio metro, eu tô falando do quê? De 50 centímetros, certo? Então, vamos começar a nossa aula aqui, que foi muito spoiler já, já deu muito spoiler pra vocês. Bom, vamos lá. Bom, se a Pró perguntasse quanto mede o seu braço, como é que você iria fazer essa medição? Você iria fazer isso como a altura do seu caderno, por exemplo, né, que é aquela parte assim, a parte maior. Qual seria a altura do seu caderno? E se eu fosse medir um lápis, tipo a canetinha aqui da Pró, ó, se a Pró fosse medir isso aqui, eu iria utilizar centímetros ou metros, né, aqui, ó, 13, não, 13 e meio, 13 e meio, é isso? É, 13 e meio. Eu iria usar centímetros ou metros? Será que eu uso isso aqui, que tem metro? Eu acho que não, eu acho que é que eu tenho que usar, eu acho, só acho, não tenho certeza não. E a minha altura? Para usar a minha altura, eu poderia usar centímetros ou metros, né, ou eu teria que usar metro e centímetro, eu teria que utilizar os dois, porque a Pró tem, quando a gente fala, ó, eu tenho um metro e 69, então eu tenho um metro mais 69 o quê? Centímetros, né? Pronto. Então, para qualquer uma dessas quatro coisas que a Pró colocou aqui, o braço, o caderno, o lápis e a altura também, eu vou utilizar o quê? Os centímetros. Mas, se eu quero, por exemplo, medir a altura, né, de uma parede aqui, eu vou utilizar metros. Ah, eu quero medir a largura dessa sala que eu estou, eu vou utilizar metros. Eu quero medir a altura aqui do meu estúdio, metros, a largura, metros. Para espaços pequenos, coisas pequenas, eu vou utilizar centímetros. E por isso, né, quando a Pró vai fazer o quê? Medir a altura dela, ela usa metro, por que ela usa metro? Ela já passou aí de um metro. Mas, né, existem crianças, né, a gente viu aí sobre a evolução, né, da infância, adolescência, em fases da infância, vocês não possuem ainda um metro. Então, a gente vai utilizar o quê? O centímetro. Não é isso? Bom, vamos continuar aqui. Bom, como você fez, né, para medir o seu braço? Você utilizou, você fez assim, você utilizou uma trena, no caso aqui, uma fita métrica, uma trena. O que é que você utilizou para medir o seu braço? E para quem não mediu, o que é que você poderia utilizar? Vamos usar aqui a nossa imaginação. O que é que você poderia utilizar para medir o seu braço? Você utilizou a régua? Para quem utilizou a régua foi fácil e para quem não utilizou, por que você não utilizou? Ou você utilizou a fita métrica, né, você usou a régua ou usou a fita métrica? Por que você decidiu usar a fita métrica? Bom, é mais fácil medir o comprimento de um braço com a régua ou com a fita métrica? Se eu fosse utilizar, vamos imaginar aqui, né, a... Essa escala aqui, né, se eu fosse medir aqui, parece fácil, mas não é. Para medir aqui, seria fácil eu medir assim? Ou seria mais fácil, por exemplo, se a pró utilizasse, né, a fita métrica, por ser mais maleável? E se fosse uma régua aqui, tipo esquadro, ou esquadro, só que chamo isso de esquadro, A escala, ela era inteira, mas no caso de uma régua, eu teria que fazer assim, ó, Medir, aí ia marcar aqui, ia medir mais um pedaço, deixa eu mostrar para vocês, Aí depois ia medir mais um pedaço e mais um pedaço. Parece uma tarefa fácil? Não, não é. Por que não seria adequado medir com a régua? Porque a régua, ela tem o quê? 30 centímetros. O meu braço é bem maior do que 30 centímetros. E sendo assim, o ideal seria que eu utilizasse a fita métrica. Por que, ó, porque seria, ó, de uma vez só. Então eu mediria o meu braço, aqui. Não é tão fácil, porque botar lá na ponta é difícil. Então eu teria o quê? 68 centímetros, né, se você medir até a minha axila. Então vamos lá. A pró falou aqui com vocês sobre unidades, né, padrão, né. E aí existem as não padronizadas, né, as unidades não padronizadas de medida. Tipo, dedo. Ah, não. Três dedinhos aqui, ó. É só botar aqui, eu acho que dois dedos. Ah, lembra que a pró falou com vocês do palmo? Aí eu vou medir aqui. Tá na hora de jogar, na hora do intervalo. Vamos medir aqui por passo. Vamos medir o pé. Ou seja, né, coisas que não têm uma medida fixa. Porque, por exemplo, a pró calça 36, uma outra pessoa pode calçar 37, a outra calça 33. E aí o pé, obviamente, ele não tem um tamanho padrão. Ah, mas eu calço 37 e a outra pessoa também calça 37. Mas ainda assim o seu pé pode ter uma diferença. Por quê? Porque o pé, ele pode variar de pessoa para pessoa. Não tem um padrão. Ah, não. O pé de todo mundo aqui é desse tamanho. Não. Bom, unidades padronizadas, né, que foram essas aqui que a Pró está apresentando para vocês. Já tem aí alguns dias. Metro e centímetros, né? Bom, para tornar as medidas mais fáceis, criou-se as unidades de medidas padronizadas. Que seriam as unidades de medida padrão. Por que padrão? Porque se eu viajar para um outro país, eles vão ter conhecimento dessas unidades de medida. Tá? Para qualquer lugar que eu for do Brasil, ou se eu sair do Brasil, essas unidades de medida, elas serão válidas. Eu acho que ouvi vozes, mas acho que foram só vozes. Vamos lá. Bom, para organizar o uso, né, com medidas, é necessário usar medidas conhecidas para que todos possam seguir instruções corretas. Então, não tem como eu estar usando uma unidade de medida, eu uso a fita métrica, a Provânia usa, ah, não estou usando centímetro. Provânia resolveu inovar, né, achou que está nos stakes, resolveu usar a polegada, por exemplo. A gente vai chegar, né, em valores iguais? Não, porque ela está utilizando uma outra unidade de medida. Então, né, o uso, né, com medidas, com a mesma medida é necessário, porque ela vai ser do conhecimento de todos e todo mundo vai conseguir aí, né, seguir uma instrução correta. Então, por isso de se usar metro e centímetro. Imagine se eu uso metro, Provânia usa palmo, Provânia usa pé, né, Maria, a nossa técnica, resolve utilizar, deixa eu ver o quê, dedos. E aí, imagine só a confusão que não seria, né, cada um teria um dado diferente. Bom, quando utilizamos uma medida que todos conhecem, a informação se torna padronizada e chegamos ao mesmo resultado, se torna mais fácil para todos compreenderem, né. Então, é muito mais fácil aí para as pessoas compreenderem, porque, imagine só, Maria usando o dedo, um usando palma, outro usando o pé, eu usando metro, centímetro. Então, viraria uma confusão. Então, se todo mundo resolve utilizar metro, fica tudo o quê? Repadronizado e fica mais fácil a gente conversar e chegar a uma conclusão. Bom, nesta aula, retomamos a relação entre centímetro e metro, né. Então, a gente já sabe que um metro possui o quê? Cem centímetros, né, para resolver problemas, é importante a gente conhecer esta relação. Um metro, cem centímetros, né. Então, olha só, eu preciso de cinco metros, né, cinco metros de cordão. Vou levar este rolo com 500 centímetros, porque é o mesmo tamanho. Por que eu sei que isso aí é o mesmo tamanho? Porque um metro, cem centímetros. Um metro, um metro, cem centímetros, certo? Eu preciso de, ó, cinco metros. Então, vamos lá, um metro, cem, mais cem, duzentos, mais cem, trezentos, mais cem, quatrocentos, mais cem, quinhentos. Então, só aqui, pronto, quinhentos centímetros. Quinhentos centímetros é o mesmo que cinco metros. Ó, vamos começar a exercitar isso aí, viu? Começar a fazer esses cálculos mentais, tentar fazer essas transformações aí. Não precisa pegar o caderno agora, não precisa se preocupar com isso, mas é importante que vocês comecem aí a exercitar esse cálculo mental, tá? Porque quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica, né? Vamos continuar aqui. Bom, a Pro trouxe, né, uma situação problema pra vocês. Marta faz vestidos de noiva. Ela precisa comprar três metros de fio de pérolas. Por ser um fio especial, ele é vendido em pacotes com pedaços pequenos. Ela encontrou três opções, né? E aí ela arrumou bonitinho aqui a tabela. Loja 1, loja 2 e loja 3. Na loja 1, tinham pacotes, né, com 60 centímetros. Na loja 2, tinham pacotes com 50 centímetros. E já na loja 3, tinham pacotes com 80 centímetros. Ó, aí a pergunta é, qual é a melhor loja para Marta comprar e não faltar e nem sobrar fios de pérola? Qual seria aí a melhor loja? Fazer, sem fazer essa continha básica, que a gente vai fazer, a gente vai sair daqui, né? E a gente, a Pro vai fazer aquele compartilhamento no brinquedinho que ela gosta, e que ela está aprendendo a utilizar. Pois é, vamos lá, a Pro vai compartilhar. A gente vai fazer essa continha juntas, juntos, juntinhos, sempre lado a lado. Vamos lá, a Pro vai compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Chegou. Estamos aguardando. Aí, prontinho. Vamos lá. A Pro vai botar o cálculo lá para vocês direitinho, tá? Aqui, a Pro, vocês já sabem que a Pro é pequenininha, né? E a Pro vai ter que chegar aqui um pouco para frente, puxar a cadeira. Então, provavelmente, corte um pedaço aí da Pro, mas vamos lá. Primeira informação, né? Deixa eu puxar o brinquedinho. Tá, em preto. Vamos deixar preto. A primeira informação... Não, vamos usar a corzinha daqui, né? Da loja. Se a loja é verde, a gente vai utilizar verde. Vamos usar um negócio bacana. 60 centímetros. Se eu sei... Primeira informação... Não, vamos começar com preto, porque eu preciso de uma informação básica. Se eu sei, né? Que são o quê? Ó, 3 metros. 3 metros, a gente sabe que são quantos centímetros, ó? 3 o quê? Ó. Vou escrever na linha, porque a Provanha reclamou e disse que... Pronto, 3 metros. 3 metros vai ser igual ao quê? Ó. A 300 cm. CM é o quê, gente? Centímetros. Ó. C. M. Então, 3 metros, gente, é igual a 300 centímetros, tá? A Pro vai descer aqui. Isso, vai deixar assim para ficar mais fácil. Primeiro, a gente vai à loja 1. Na loja 1, que a Provanha vai fazer em verde aqui para vocês, ó. A loja 1 tem pedaços de 60 centímetros, certo? Então, o que a gente teria que fazer? Pegar esses 300 centímetros aqui, ó. Esses 300 aqui. E dividir por 60, né? Dividir em partes. A Prova, eu ainda não sei fazer conta de divisão. Então, a gente pode simplesmente fazer o quê, ó? Por partes. 60. E somando até ver se a gente consegue chegar, né? Nesse número aí de 300. 60 mais 60. Né? Eu posso tirar o zero e somar só o 6 com 6, que vai estar 12. Aí já vou ter 120. Cheguei perto de 300? Ainda não. Então, eu vou somando, né? 60 mais 60. Ó. Vamos lá para a gente ver? Vamos ver. Vou somando. 60. A Prova já fez aqui a primeira conta, né? A gente pode fazer assim por partes. Já descobriu que isso aqui é quanto? 100 e... Ó. 120. Não foi isso? Então, a gente já sabe que aqui também é o quê, ó? 120. A Prova está fazendo uma conta, né? Fracionada para vocês, para ficar mais fácil de compreender. Aí eu vou seguir aqui nessa minha lojinha, ó. Vou de novo. 60 mais 60. E a gente já sabe que 60 mais 60 é quanto? 120. Ó. A gente está fazendo por partes aqui. Inclusive, você pode fazer isso. Tentar fazer sozinho, né? E a gente já sabe. A gente vai somar. A gente pode montar aquela continha básica, né? De um sobre o outro e ver quanto é que dá. Será que vai dar? Né? 300. Será que passa? O que que acontece? Eu posso montar aqui a minha continha, ó. Vou montar bonitinho, que é para a Prova não dizer nada. Ó. 120. Mais, ó. Botar o mais aqui. 120. Continha armada para vocês. A Prova fez de duas maneiras, inclusive, para facilitar, ó. Agora, ó gente, para ficar organizadinha, vou botar aqui do lado, viu? Porque se não vai, a gente não vai ter espaço para a próxima lojinha. Não vai ficar, a gente vai ficar sem espaço. A Prova vai montar aqui, ó. Fica fácil também de vocês entenderem. Então, 120 mais 120, mais quanto? Mais 120, ó, tracinho. Zero mais zero, zero. Com mais zero, zero. E aqui, dois mais dois, quatro. Quatro mais dois, ó. Oito. Aqui eu venho, um mais um, dois. Com mais um, três. A Prova passou. Então, passou muito, inclusive. O que é que eu posso fazer, ó? Vim aqui, pego. Ah, eu não preciso, né? Desse outro 60 aqui, ó gente. Então, eu vou manter, né? Aqui, deixa eu fazer assim. Pronto. Inclusive, sumei ali errado, deu oito, mas não era oito. Dava seis, a Prova fez a conta errada. Aqui. Aqui dá 60, né? Isso, eu venho aqui e coloco, ó. O 60 aqui. Porque eu estava olhando para onde não era o da conta. Então, aqui, zero mais zero, zero. Com mais zero, zero. Dois mais dois, quatro. Quatro mais dois, dez. Aí, eu faço o quê, ó? Deixo aqui o zero na casa da dezena. Dezena. E boto um aonde aqui, ó? Na centena. Então, um, dois, três. Então, olha só. Eu posso ir, né? Nessa loja um. E comprar nessa loja um. Que eu vou conseguir aí os meus 300 centímetros. Dá certo, né? Agora, a Prova fez a conta direitinho, deu certo. Vamos ver agora a próxima loja, né? Se vai dar certo na próxima loja. A próxima loja usou rosa. Vamos usar o vermelhinho aqui. Para chamar mais atenção. Aí, ela fala de 50. Aí, é que isso aqui é fácil. Não precisa nem montar a conta, ó. 50 mais 50. E a gente vai montando o quê? De metro em metro. A gente sabe que... Três metros é o quê? Trezentos... Aí, lá vai a Prova. Vamos conversar e fazer conta. Está vendo? Aqui. Vamos lá, porque isso aqui está fácil, fácil. Fácil, fácil agora. É só juntar aqui, como a Prova fez lá, ó. No outro. E fica bem fácil. Aqui eu tenho quanto? Ó. 100. Aqui eu tenho quanto? Ó. 100. E aqui? Eu tenho quanto? Ó. 100. Não é isso? Porque 50 mais 50, a gente já sabe que é 100. Que a Prova, inclusive, fez essa conta com a fita métrica para vocês. Então, somando aqui, eu vou ter o quê? Ó. Trezentos também. Então, na loja 2, eu também posso comprar. Nem vai sobrar e nem vai o quê? Faltar. Já na loja 3, que foi onde a Prova ficou olhando, né? Ficou olhando para a loja 3 e acabou colocando o número 8 lá na resposta. Mas não era 8, era 6. Vamos lá. Aqui, né? A loja 8 fala sobre 80 centímetros, né? 80 mais 80, mais 80, mais 80, mais, ó. Mais 80. 8 mais 8, a gente sabe que é quanto? 16. Não é isso? Então, 80 mais 80, 160. Vamos fazer essa continha aqui. Pode armar aqui a conta, se tiver na dúvida. Ó, gente, a gente arma a continha aqui. Quando a gente está na dúvida, a gente não consegue fazer o cálculo mental. Tá? Tá com dificuldade? Monta a continha, ó. 0 mais 0? 0, 0. 8 com 8 dá o quê? 16. 8 mais 8, 16, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente já sabe que aqui é 160. E que aqui também é quanto? 160. Vamos ver aqui agora. Deixa eu apagar essa continha aqui do canto. E vamos lá. Vamos voltar para a nossa conta, né? Então, ó. Fica quanto? 160 mais 160. O que eu não posso fazer? Né? Deixar de colocar o sinal. Para eu saber que tipo de conta é o quê? É essa. Aqui passa o tracinho. 0 mais 0? 0. 6 mais 6 dá quanto? 12. Aí eu deixo 2 aqui na dezena. E, ó, esse 1 vai para onde? Para centena, ó. Então, aqui eu tenho 3. Eu posso comprar na loja 3? Não, eu não posso. Porque vai sobrar. Se eu comprar 4 pedaços, sobra o quê? Sobram 20 centímetros, não é isso? Então, eu posso comprar na loja 1. Posso comprar na loja 2. Mas eu não posso comprar na loja 3. Então, vamos para a nossa próxima atividadezinha aqui. Mateus precisa, né? Eita, não vai dar tempo. Vou deixar para correr. Mateus precisa de 2 metros de barbante para fazer um trabalho da escola. Sua avó tem alguns pedaços já cortados, né? Ajude Mateus a escolher os pedaços para formar a medida exata que ele precisa, né? Sabendo que ele tem 5 pedaços de cada tamanho. Então, né? Vamos deixar o azul mesmo. Se eu tenho 50 centímetros e ele quer 2 metros, eu posso usar o quê? Todo de 50 centímetros, né? 50 mais 50 dá 100. Mais 50, 150. Mais 50. Aí eu vou ter o quê? Os meus 2 metros. Isso aqui, na verdade, você pode aí tentar. É tipo um quebra-cabeça matemática. Que você pode tentar com todos esses números. Eu posso tentar aqui, né? Com 20 centímetros. Ver quantas vezes. Utilizar a mesma metodologia que a Pró utilizou na atividadezinha passada. Que a Pró fez no passo a passo. Tenta no cálculo mental. Não conseguindo no cálculo mental, o que você pode fazer? Você vai lá, né? Direitinho. E monta. A Pró está com o rosto já aqui em cima. Mas é por conta da mesa. E monta a sua continha, né? Que é o que você precisa fazer. Certo? Então, a Pró vai voltar aqui, né? Pro slide dela. Deixa a Pró voltar aqui, gente. Corre, Pró. Ai, Jesus. Aqui, prontinho. Vou compartilhar o slide agora. Porque a continha tomou mais tempo do que deveria, gente. Pronto. Aqui. Compartilhando o slide. Essa foi a última continha que a Pró fez com vocês. Deixa eu chegar só um pouquinho para trás. Bom. E aí, você pode tentar. Tenta montar a conta para fazer com 20. Tenta montar a conta com 25 para ver se dá. Será que vai dar com 30? Será que dá com 40? E se for com 50? Aí, se você ainda se sentir dificuldade, você pode pegar uma linha. Cortar nesses tamanhos. E ir fazendo mesmo, tentando até conseguir aí o resultado certinho. Tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, seguindo nessa ideia de metros e centímetros, né? A Bruxinha Filomena tem uma mão muito delicada, que em nada se parece com a mão de bruxa. Todos os sábados, a Bruxinha Filomena está encarregada de fazer a receita da poção mágica, mas a cada receita que faz, a poção mágica tem um resultado diferente. Até hoje, foram 12 receitas e 12 resultados diferentes, né? Vamos acompanhar a receita que a Bruxinha Filomena utilizou e descobrir esse mistério? A receita foi escrita por sua bruxa avó, Magnolia. Receita, poção mágica da família das bruxas, Bruxolém. Ingredientes, um dedo mendinho da mão direita bem esticado de asa de barata, um braço bem esticado de teia de aranha, um palmo direito de asa de mariposa. Modo de preparo, misturar todos os ingredientes em um caldeirão, deixar derreter durante dois minutos. E ao esfriar, guardar a poção no vidro de perfume na primavera. Bom, qual a solução para a Bruxinha Filomena conseguir fazer a poção mágica correta? O que a gente pode, né? Como a gente pode ajudar aí a Bruxinha? Bom, a gente vai reescrever a receita de modo que a Bruxinha sempre consiga o mesmo resultado. Asa de morcego, que é o quê? O dedinho, o quê? O dedinho, não é isso? Então, eu posso pegar e medir aqui o meu dedo mendinho e ver o tamanho. Eu posso dizer que ele tem o quê? 6 centímetros, aí eu coloco. 6 centímetros de asa de barata. Teia de aranha, a gente vai medir o braço, né? Que ele fala de um braço. Na receita, a magnólia fala de um braço. A Proja mediu o braço dela, a gente sabe que tem 68 centímetros. Asa de mariposa, que é o quê? Um palmo. Vamos ver o palmo da própria tamanho que é. 20 centímetros. Então, seria 20 centímetros de asa de mariposa. Por que a receita dela não dava certinho? Porque ela não tinha o quê? Olha, as medidas padrões. Ela não estava utilizando uma medida padrão. Ela estava utilizando uma medida que iria variar de uma bruxa para outra. Bom, grupo 1, né? A gente pode, né? A receita mágica da família. Aí tem exemplos, né? E aí, se a gente for olhar esses exemplos, o que é que tem aí? Diferença. Porque as partes do corpo de uma pessoa para outra, ela vai mudar de tamanho. Então, a Pro Magnólia... Pro... Eita! A bruxa Magnólia, ela tinha que fazer o quê? Medir nela, né? E colocá-la na receita. Olha, são tantos centímetros para que a receita ela desse certinho. Tá bom? Bom, na aula de hoje, descobrimos o erro da receita da bruxa Filomena. Não foi isso? Pois é. A família Bruxulém usava medidas não convencionais. E isso, gente, dificultou a bruxinha ao fazer a receita. Nessa situação, percebemos a necessidade de medidas exatas. E isso exige que haja uma padronização. E foi quando a Pro falou com vocês sobre metro e centímetros. Medidas padronizadas. São quem? Centímetros, metro, quilômetro. É isso quem nunca viu a placa de quilômetros aí, né? Nas ruas. Bom, e medidas que não são padronizadas. Palmo, pé, passos, mão e dedo. Essas medidas não padronizadas, na verdade, por que elas não são padronizadas? Porque ela vai variar de uma pessoa para outra. Não esqueçam. Para registrar uma medida, precisamos usar unidades padronizadas. Para que todos cheguem à mesma medida. E isso, né? A gente já sabe, é bem importante aí, né? Nas receitas, em orientações, principalmente em manuais de instruções. Certo? Chegamos aí ao finalzinho da nossa aula. Foi meio corridinho, né? Mas a Pro conseguiu passar e fazer a atividadezinha lá com vocês. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Se cuidem, sejam todos abraçados e beijados. E, né? Que em breve, estamos aí todos juntinhos, né? De fato, na sala de aula com o nosso normal. Como a gente já conhece aí há um bom tempo. E todo mundo agora já está sabendo o que é a unidade de medida padrão. E aquelas que não são padrão. Então, por isso, só uma dica aqui. Que quando vocês fazem lá, na hora do intervalo, montam aquela estrutura de futebol e fazem um gol. A trave de um lado e a trave do outro. E medem, né? Com passos, com o pé ou com o palmo. Obviamente, uma trave vai dar diferente da outra. Se pessoas diferentes aí fizerem a medição. Beijo e até a nossa próxima aula. Beijo e até a próxima aula.